As lojas de rua e corredores comerciais de Piracicaba vão funcionar em horário especial na véspera do dia dos namorados e no feriado municipal de Santo Antônio. Para facilitar as compras para os namorados, as lojas abrem no dia 11 de junho, sábado, das 9 da manhã às 6 da tarde. Na segunda-feira, dia 13, o horário de funcionamento será das 9 da manhã às 4 da tarde. As lojas do Shopping Piracicaba funcionam das 2 da tarde às 10 da noite, no feriado, e os supermercados têm escala própria. Os horários especiais são definidos em conjunto pelo SimComércio Piracicaba, que é o Sindicato do Comércio Varejista de Piracicaba e Região, e os SimComerciários, que é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Piracicaba, em convenção coletiva. Data importante para o comércio, o Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho, promete animar um pouco as vendas. Mas os lojistas não esperam aumentos significativos em relação ao ano passado. A economia continua enfraquecida com o agravamento da crise política e os namorados devem escolher os presentes mais baratos, explica o presidente do SimComércio, José Maria Sais Rosa. De acordo com a CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a data é uma das seis principais do calendário varejista brasileiro e deve movimentar R$ 1,8 bilhão em 2016, o equivalente a 3,5% do faturamento esperado para todo mês de junho.